o que que tá aí eu tô na fogueira aqui mano vem pra fogueira mano o senhor e senhores, nós estamos passando a zona de turbulência, por favor, voltem para os sentidos e mantenham os sentados fastedores o atendimento e cabin crew, por favor... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, calma, mano, deixa eu ver se tem acampamento aqui. Tirei a pele do servo, e aí, vai fazer o quê? Tô vendo se tem acampamento aqui, caras. Pronto, pronto. Não tem, galera, aqui é um excelente lugar. Ah, vai pra lá, chinês. Ó, faz aí. Nossa senhora, olha a cabeça das pessoas, cara. Nossa senhora. Olha aí esse aqui. Ah, as línguas dele são amarradas. Ó, tem crânio, tem um monte de coisa. Ó, vou pegar aqui já, a cidade de madeira. Já vamos fazer aqui um negócio pra guardar a madeira. Tô observando um pássaro. Ó. Vou levar a madeira ali, vou deixar ali, Nick. Você já vai craftando o negócio de guardar? Madeira, cuidado, tá caindo madeira. Eu tô longe, senhor. Beleza. Vamos fazer a casa bem aqui, onde tá esses troncos, né? Cuidado pros canibais não pular do penhaço que cair em cima da gente. Não, ali a gente vai ter que fechar. Aí em cima do penhaço a gente vai ter que passar uma madeira. Ah, você pode segurar a minha cabeça? Mano, voamos logo antes que fique de noite. Vocês estão voando. Sai do avião. Você já pegou tudo, você não pegou tudo ainda. Ó, eu vou pôr a madeira ali. Você vai fazendo o lugar pra guardar a madeira. E depois pra guardar a pedra também. E aí alguém já vai craftando e fazendo os muros. Vou coletar madeira. Aí, ó. Agora vai pegando as madeiras que tá aí, Nick. Já vai fazendo o muro. Já vai pôr tudo aí na nossa base. Deixa isso aí que eu completo. Tô pegando o galho aqui. Deixa que... Deixa eu... Não, nada. Esquece. Cada um... Todo mundo faz de tudo. Pronto. É hora de caçar. Completar isso aqui. TNT pode ficar responsável pela comida, TNT. Tenta caçar uns bichos aí. Ó, recursos como madeira aqui. Opa. Já tem bastante. Você vai morrer. Tá, Renan. Esse é seu modem, velho. Ah, pô. Você não vai conseguir jogar com nós? É triste. É, mas... A internet tá muito ruim. Inicia o modem, velho. Às vezes, melhora. Galera, vem e faz a tocha aí, ó. E a... E a... E a lareira, mano. Já vai ficar de noite, já, mano. Rapaz. É hora de correr. Tem comida? Pegou comida, TNT? Pega comida aí, mano. Tem refrigerante, sou sério. Não, pega um viadinho. Tem um viadinho aqui do meu lado. Ó, vem aqui, ó. Tá vendo o meu nome? Ih, ele escorre muito rápido. Pera aí. O Nick tá do seu lado, Ralf? Nossa. Que... De graça. Eu não deixava. Ih, gratuito. Nick, por que você colocou esse negócio aqui embaixo? Ah, é porque eu esqueci de cheirar. Eu ia fazer aí as coisas. Não, o Nick não pode deixar essas coisas assim. Galera, vai ficar de noite. Galera, vem e faz a tocha, por favor. Ó, já fiz aqui a fogueira. Fogueira eu já fiz. Taca fogo aí, mano. Ah, eu taco, vai. Precisa ser muito mole. Pronto. Não, vocês começam, mas não terminam os bagulho, ó, sapo. Ó, peguei o hamster aqui, ó. Eu vou cozinhar esse hamster pra mim. Não sei vocês, eu vou comer esse hamster. Aí, ó. Uma delícia. Ih, tem um troféu ainda. Caraca, tem um troféu ainda. Todo bicho aqui. Ai. O que foi? O bichão tá aqui. O que que tá aí? Dois. Ih, mano. Eu tô na fogueira aqui, mano. Vem pra fogueira, mano. Ó, pulei no mar. Tem tubarão não, né? Não. Na verdade, tem. Mas não tão perto da costa. Aí, ó. Vou comer aqui um pedaço de jirimum. Tô saudável. Perfeitamente. Nossa, tá muito escuro. Eu tive que ir embora do vejo um palo na minha frente. Mas é o certo. O certo é assim. Eu não vejo nada. Agora eu tô com medo de... Tô com medo de ir pegar ali... Acende o isqueiro. Isqueiro, qual que é o isqueiro? É, aperta L. Nossa, longe pra cacete. Acende, aperta L, TNT. Que aí você vai ter o isqueiro. Pra você enxergar. Preciso, eu já tô em um bar. Oh, House. Ah. Você sabe fazer encantamento do Minecraft aqui? Não. Olha aí pra mim. Hum. Contemple. Aspecto de fogo. Isqueiro da Bic aqui da rua. Oh, que maneiro, véi. Caraca, mano. Dá pra tacar fogo no machado, TNT. Você aperta aí e combina o machado com o tecido. Aí você faz um machado flamejante. Aham, tá rola. Só que acaba rápido. Oi, não, hein. Oi. Que que é isso? Tem um monte de bicho aqui. Meu Deus. Chegou os bichos. Os bichos, chegou. Os bichos, chegou. Eu bato em você, Nicky? Bate. Meu Deus, hein. O bicho é colá, que vai ser nossa... O resto da vida. É uma das melhores coisas que tem no jogo, na verdade. Matou o outro aí, Raul. Matei. Matei. Ah, eu tenho uma cama aqui. Eu vou dormir lá. Tá vindo outro, tá vindo outro. E por que que eu acho que sou eu que quero vir pro barco do meio? Porque é, a gente tá, a gente tá construindo uma base aqui, a gente não quer ir também. Tá vindo outro ali, ó. O barco é bem melhor. Graveto que faz a lança? É, dois gravetos. Coloca um graveto aí no negócio, que você vê o que que dá pra fazer. Certo que esse negócio aqui de isqueiro não acaba. Acho que é dinheiro. Ah, você já fez. Eu ia colocar o copo na fogueira aí, aí você ia me chamar de assassino. Qual que é a senha desse barco? Ué. Ah, ninguém sabe. Tem que achar. Tem que achar. Tem que achar por aí, mano. Ninguém sabe, não. A gente entrou, a gente chegou agora na ilha. A gente vai saber. O TNT, pegue o osso e tecido. Faça uma lança. Um graveto. E tem comida no avião que eu deixei. Não, mas aquela comida lá é só sua, velho. Cada um tem o seu próprio. Ó, bicho, 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 bicho. Ih, caramba, sumiu. Eita. Ele tá ali atrás. Ele foi, ele esquivou, ele tá ali, ó, House. House é burro. Tô vendo aqui, ó. São dois são. TNT, aquela comida que tá no navio, no avião, é só sua, TNT. A nossa, não aparece, o item é diferente pra cada um. Não é o mesmo. Ah, dica, dica fácil. Que não, que não é tão útil pra nós. Se a gente tiver no servidor, mais um vídeo vai aparecer. Boa, valeu, valeu. Ah, não vou comer um lagarto. Afinal, um lagartinho? Na China dizem que é uma delícia. Eu já contei pra vocês a história da vez... Eu já comi cracodilo, e é gostoso. Contou a história do quê? Eu tô cracodilo quando eu crescer. Já contou a história do quê? Da vez que eu cuidei de um filhote de calão. Não. Ó, eu vou comer esse aqui, mas eu vou por outro, tá? Não põe não, porque se você não for comer, eu vou... Tem dois aí ainda. Ah, então come aí, TNT, você tem fome? Tem rango aqui na coisa, tem dois aí. Comi o lagartinho. Eu tenho um lagartinho, mano, se alguém quiser comer. Um esquilo. Vocês não querem o chocolate que eu tenho? Não, guarda o chocolate. O chocolate é pra quando a gente for descer lá na caverna. Lá na caverna lá vai ser zica. O Pedro voltou. Aê. O Pedro, Rauz, não. Madeira, Madeira, tá caindo pro lado de vocês, Madeira. Vai quebrar. O Salçado do Madeira com 48 horas. O Rauz quebrou de novo. De novo? A fogueira. Ah, mano. Pode ser bonito. Uma vez o Rauz quebrou na machadada da fogueira, achando... Tentando quebrar o... Tá susto. E outro Rauz derrubou uma árvore em cima da fogueira. Cara, mas você põe a... Ah, mano. Não culpa aí outros bagulhos. Você põe a fogueira embaixo da árvore? Ah, mano. Tô ficando gravetos, velho. Boa pela mineração, Rauz. Tem que ir pra qualquer lado randômico. Rauz, quanto é da árvore mirando pra baixo. É, mas é mesmo. Tem que ir pra outro lado. Tem que ir pra outro graveto ali, assim. Aonde? Aonde tá o graveto? Ae, primeira noite bem sucedida. Conseguimos escapar dos... Cara, eu quero acabar com esse negócio que tá piscando aqui. O Nick fez uns 300, velho. E o Gaskaskowski... Trispalowski... Amém.